Estou aqui do lado do Jorge, o Jorge que representa o Porto, e veio fazer uma visita na TV e aproveitar para trazer para a gente esse ingresso para sortear, gente, para o sábado, um evento que vai acontecer, Porto Barbecue. Isso, Porto BBQ, no Porto Beat Club, sábado de 12 às 20 horas. Conta mais sobre esse evento. Bom, esse evento a gente está formatando com muito carinho, com profissionais que têm muita experiência na atividade e trazendo um evento de nível nacional, das capitais, então para trazer uma experiência com alta gastronomia e várias opções. Nós teremos muitas surpresas e atrações musicais lá também, então espero que todos aproveitem essa experiência. Para já deixar o povão com água na boca, Jorge, o que vai ter lá? Bom, nós estamos trazendo a Elô Palácio, que é uma das maiores assadoras do Brasil, ela que foi churrasqueira do Faustão, e vai ter roda gigante com muita costela, carne de melhor qualidade. Também é o chefe Alvesio Maciel, que faz um churrasco com peixe, que é referência aí no mundo dos pescados. E outras atrações também, outras ilhas aqui de carne e boa comida, boa experiência, e da Porto de Minas, da Cachaça Porto de Minas também. Para o pessoal estar reservando o ingresso, qual que é o contato? É o Porto Beat Club no Instagram. Quais são as atrações que vão ter no dia? Nós estamos com várias atrações musicais aqui. Nós estamos com Bamba Trio, Café Viola, Felipe Luiz Augusto e ainda DJ. Para quem quiser o ingresso, vai poder entrar em contato com o Porto. Agora, esse que está na mão do Jorge, Jorge, muito agradecido. Esse aqui é para você, num sorteio que vai ser realizado no Jornal Informa Alfenas, de sexta-feira, primeira edição. As informações sobre as regras de como vai ser esse sorteio, no Instagram TV Alfenas, tá bom? Então, vamos lá.